Galera, o nosso amigo gato tá ali, ele pôndo matinho na frente ali, embora agora perturba ele, né? Tô com vontade de arretar a gata, eu já tô virado na gota, ó. Fica. O que é que tu acha? Fica, fica, fica. Fica. Fica, cadê ele aqui agora? Sai de repousar um pouco aqui, né? Eita lá. E aí, meu amigo gato? Aí sim, ó, o negócio que tá bom. Eita lá. E aí, meu amigo gato? Trabalhando. Eu vim ajudar, vim. Ei, eu vim ajudar, vim. Eu tô virado na gota hoje, vim. Eu tô virado na gota, eu vim ajudar o senhor aqui trabalhar, vim. Eu vim ajudar. Eu vim ajudar. Eu vim ajudar. Eu vim ajudar. Mas, pelo jeito, porra, tu tá empalhando. É o quê? Tu vim ajudar, eu vim se empalhar. Tu tá empalhando, vim para aí. Tu tá empalhando, tu. Quem tá empalhando aqui? Eu vim só ajudar. Tu tá, tu te faz direito de beijo. Quem tá empalhando aqui? Tu tá empalhando mais? Não, eu vim ajudar. Tu vim ajudar. Tu vim ajudar e tu tá fazendo o quê aí? Eu quero limpar o mato, tu tá empalhando. Tu vim se empalhar. Sai daí, rapaz. Se eu vim limpar o mato mais, eu quero devolver. Eu vou ficar inchada. Para limpar isso aqui logo. Eu vou ficar no sol. Isso aqui não tem sol aqui não. É que tá na sobra aqui. Então, um vento gostar. Apoi, tu tá empalhando. Tu vim ajudar. Tu vim, tu vim se empalhar, porra. Não, eu vim ajudar o senhor, meu amigo. O senhor pode cortar meu pai. Olha gato. Cuidado. Eu não tô muito bom esse dia não, vim. Ei. Tu te orienta. Eu não tô muito bom esse dia não, vim gato. Cuidado, vim. Não tô muito bom esse dia não, vim. Olha. Vim, fala. Tu acha que não tá bom esse dia não, né? Sim. Tu pode estar virado no fé da gota, rapaz. Eu não tenho conta por nada. E é, né? Tu não tá muito bom não. Tu pode estar virado no fé da gota. Eu quem pode dar lá que tu é bom, vim. Espera aí. Espera aí. Eu vou mostrar o que eu quero fazer. O que é que tu quer? Eu vou mostrar o que eu quero fazer agora, vim. Vai se embora logo. Vai se embora logo e leva essa porcaria pra lá, olha. Não, fica aí. Olha. Vai se embora essa porcaria. Essa porcaria daqui. Essa porra vai empalhar o cara aqui. Fica lá. Aqui. Olha. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pode vir pra acabar. Pode vir. Olha aqui. Uma minha e uma tu agora aqui, vim. Hoje eu tô virado na gota, hoje. Tô vendo que hoje eu tô virado na gota? Eu tô falando com o tu aqui, ó. É com o tu que eu tô falando. Tá ouvindo? É o quê? A muriçoca. Matou a muriçoca aí. Tá aí, a muriçoca. Eu tenho que matar a muriçoca aí. Tá ouvindo a muriçoca aí. Tem que matar a muriçoca aí. Tem que matar a muriçoca aí. Tem que matar a muriçoca aí. Ela grande a muriçoca, grande. Presta atenção aqui, eu tô falando com o senhor. O que é que tu queres? Dê o que é que tu queres? 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 Eu quero que a maçateia na sua cabeça aqui. Eu quero que a maçateia na sua cabeça. Cala a boca. Olha, me diga uma coisa. Sim, fala. Eu tô trabalhando. Tu tinha que vir aqui pra me ajudar. Sim. Já quer que a maçateia na minha cabeça, então tu tá passando pra agressão. Eu cheguei aqui de boa. De boa sim. Chegou aqui de boa, vim. Mas não quero estar de boa. Eu tô arretado. Eu não tô bom não, vim. Eu não tô bom não. Agora é a sua vez, vim. Ó, bichinho. Tá bom. Chegou na sua, seu filho. Mas tá doendo aí, rapaz. Você põe só na sua. Eu põe só na sua, minha não. Mas não é nas duas? Vá pro posto e lá que você foi quem começou. Mas não era as duas, não é? Isso aí, sai daqui. Eu tô com boa pra aparecer. Sai daqui. Eu boto pra lascar vocês. Sai daqui, louco. Vai se queixar pra lá. Você foi quem começou. Ai, gato. Se sair o sangue, você foi quem começou. Vá pra lá. Vá pro posto e o sangue vai se botar tratamento. Pera aí. Aí porque eu quero bater na minha cabeça, tu vai quebrar também? É, porque você foi quem começou, porque eu sei que ia quebrar na minha. Eu trabalhando aqui, eu sei que ia quebrar na minha. Se larga pra lá agora. Larga pra lá. Eu tô aqui. Se a gente quer bater na minha cabeça, eu quero dar sua, seu porra. Sai daqui. Sai daqui. Sai do porcalete. Não, não, não. Brincadeira. Não, não, não. Só pra lá. Só pra lá. Só pra lá. Não tô brincando não, rapaz. Tu viesse me parar, porra, aqui. Ó, gato. Só pra lá. Não quero conversar não. Todo mundo viu que tu fez comigo agora, viu? Que parceria mesmo. Todo mundo veio aí. Todo mundo viu que você foi quem começou. Doeu, gato. Já morreu aí. Doeu. E a outra não doeu não? Você viu, né, galera? E a outra? Hã? E a outra? Não bota nem aqui. Eu não tô dando um aqui no meio, aqui na cabeça. É pra tu lascar você mesmo. Que você disse que... Vió, galera. Outra não até na cabeça dela. Outra na sua. O senhor trabalhou. Você vai pra aqui arrumar confusão. Um dia. Você vai pra aqui arrumar confusão. Não, eu vim aqui conversar. Eu disse que... Eu disse. Eu vou... Gato, eu vim lhe ajudar. Ó, gato. Me diz mesmo. Você é perto aqui, gato. Sai daqui, eu sei que porra é isso não. Não, rapaz. Isso aqui, rapaz. Isso aqui é o que? Vamos lá. Sai daqui, sai daqui, sai. Eu vou perguntar aqui pra um tonto aí. Será que aconteceu com esse aí? Dá pra entornar, viu, senhor? Sai daqui. Eu... Eu tolo com um tido meu isso aí. Eu tolo com um tido isso aqui, ó. Doeu, galera. Rapaz, você viu que eu fiz? Eu quebrei uma tela na minha cabeça. Ele vai e quebra outra. No meio da cabeça. Agora se tivesse cortado ele não tava lascado, tava lascado. Quem ia pagar o pacto era tu. Se tivesse... Se tivesse cortado. Sim. Você ia encarrar aí. Você ia pro hospital agora. Que você foi que quebrou a primeira. Mas a segunda era pra ser na tua cabeça. A segunda era pra ser na cabeça da gota, da sua, seu porra. E ia ser na minha, era? Na sua cabeça mesmo. Na minha, não. Na sua cabeça, seu porra. Olha, olha. Leva ele. Ele vai na sua cabeça, seu porra. Na minha, não. Mas rapaz, rapaz. Ei, gato. Tu derrou, viu? Olha, me deu uma coisa. Para encerrar o vídeo, para ir embora. Para ir embora. Me deu uma coisa. Bota... O que? Bota... Tu dói? Eu vou... Tu dói? Não, rapaz. Eu vou fazer aqui. Não, 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 sim. Eu tenho essa galinha de você aqui, seu porra. Sai daqui. Sai daqui logo, sai. Sai daqui, seu porra. Sai daqui, sai. Ih? Vai encerrar o vídeo e faz assim, seu merda. Oxê. Como ela está trabalhando para empalhá-la. É não, ela está bom. Está bom o quê? Ele está bom. Começou agora. O que eu quis dizer. Se bota em cima, machuca. Bota. Ah, sai daqui, sai. Sai daqui, sai. Sai daqui, sai. Sai logo, sai. Vai me responder não, não? Não, não, não. Não, não, não respondi não, não. Só aqui, pegou aqui, ó. E, Gustavo, é tu, o resto só me respondeu. Isso aqui foi perguntar de quem? Hoje que eu ia me empalhado, não foi? Ei. Isso aqui foi perguntar de quem? Só de quem responder. Não é para mim, não é para a galera. Isso aqui foi que mandaram perguntar ao senhor. Pergunta a gato, se bota aí nele, machuca. Que foi o corno. Hein? Que foi o corno. Todo mundo fica aqui comentando. Todo mundo, é. Se brincadeira. Vai te laxar, rapaz. Vai te laxar, rapaz. Vai te laxar tu e quem mandou essa perposta. Rapaz, vai te laxar quem? 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 Vai te laxar tu e quem mandou essa perposta, porra. Mas, não, senhor. Mas, olha. Pergunta a gato assim. Pergunta a gato, como ele trabalha de bota. Veve muito acostumado com bota no pé. Aí pergunta a gato, se bota nele, machuca. Bota, é bota, meu filho. Não, machuca não. É? Ah, entendo. Cadê que está machucando, gato? Machuca não, gato? Não, porque ele é fofinho. Bota aí, tu machuca não. Não, é fofinho, pô. E ele? Sai daqui, sai que eu vou trabalhar. Sai, sai. Galera, é isso aí, gato. Se você quiser, compartilha. Compartilha. Meto dedo no canal de gato. Ele acabou de dizer agora que bota nele e machuca. Qual é o nome, gato? Sai daí, rapaz. Então, eu vou encerrar ali. Sai daí, rapaz. Que besteira da molecha. Eu posso encerrar? Rapaz, trinca com essa porcaria hoje, não. Eu posso encerrar? Sai daqui, pô, que tu me ouvir para almoçar. É isso aí, estamos juntos falando.